Música Temos em linha um ouvinte que nos ligou recentemente preocupado com o abuso de autoridade dos agentes da Cable. Viga-nos, a situação melhorou? Há menos pessoas a queixarem. Sabem porquê? Por todos os que se queixam desaparecem. Já viram todas as bases da Cable que apareceram na cidade? Ouvi dizer que são campos de concentração para quem diz o risco. Eu também ouvi esses rumores e, embora inicialmente tenha pensado que apenas pretendiam amedrontar algo para o qual não tenho paciência, estou cada vez mais preocupado. Porque não me deixam entrar para inspecionar as bases. O que é que estão a esconder? Nós ainda cumprimos a Constituição e isso inclui proteção contra buscas e apreensões identificadas e liberdade de expressão. Por isso, se estiverem preocupados, se virem abusos, liguem-me. Se as autoridades não o ouvirem, eu ouço e vou partilhar tudo com os novo-iorquinos. Se esses direitos pensam que me podem silenciar, é os que tentem. Ninguém cala o G. Jonah Jameson. Tito, a minha mãe queria usar vapor no aquecimento das casas. É mais ecológico que os combustíveis fósseis, mas a pressão alta pode causar explosões fatais. Esta estação foi criada para monitorizar a pressão em certos edifícios. Ajuda-me a mostrar ao Oscar porque justifica o investimento, por favor. O Helio está mesmo empenhado em preservar o legado da mãe. E quem o pode censurar? Houve um aumento de pressão acentuado em alguns edifícios na zona. O problema parece estar a ser causado por reguladores avariados. Tenho de os partir antes que a pressão suba demasiado e o edifício exploda. A cidade vai substituir os reguladores que eu partir. Não há tempo para fazer isto com jeitinho. Por sorte, os reguladores estão no exterior. Uma teia bem colocada deve parti-los. Muito vá lá. Aposta que o Jameson vai começar o programa de amanhã com a notícia Spider-Man Vandaliza Edifício. Não pode restar nenhum. Basta um para causar uma explosão. Há muitas pessoas nos prédios. Não há tempo para evacuações. Tenho de agir. Há muitas pessoas nos prédios. Partidos não vai causar problemas graves. A cidade pode arranjá-los facilmente. A cidade pode arranjá-los. 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 A cidade pode arranjá-los.